Fala galera, aqui quem fala é o Minecraft, e no vídeo de hoje estou aqui com o jogo que lançou galera, já estou com fone de ouvido, como está mostrando ali, o jogo muito ultra mega legal galera que lançou, que é o Minecraft Story Mode Galera, está disponível para Android, Xbox e muitos outros, eu vou começar aqui, fazer um gameplay galera, estou aqui para começar Fiquei sem jogar, eu estava esperando poder fazer vídeo para poder jogar Entrou, está carregando Tenho a melhor experiência Como é que eu escrevi uma conta de atleta, é esse agora mesmo, não obrigado, depois talvez Que legal cara, bem vindo a Minecraft Story Mode Jogos salvos, nenhum, episódios, não escrevi esse jogo, aqui os, ok, vou, o que é Voltar Conta da TTG Obrigado Jogar Escolha o personagem Esse ou esse Esse aqui Esse ou esse Esse, 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 esse Acho que eu vou esse aqui Está mais parecido comigo, eu acho Continuar A ordem da pedra Requer montagem Último lugar a se procurar Cara, cara, que maneiro, dilema Próximo episódio, olhar o pedido Cara, nossa, não tem palavra para descrever isso, cara, fantástico Muita mídia, iniciar o episódio Essa série de jogos adapta as suas escolhas, a história muda de acordo com o seu modo de jogo Que legal Pause Nossa 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 Muito maneiro. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Gabriel. O Gamistre 60. Mãe, mas nem tem redstone no pocket de churro. Sei lá. Que show. Espera. Agora eu volto. Caraca. Por fim. Por fim. Esses gráficos são tão bons, hein? Até a Toe Games caprichou. Que legal, cara. Eu jogo no Xbox. Ali é o tamanho de zumbi. Zumbi é o tamanho de galinhas. E o tamanho de zumbi. Rubi. O porco. As pessoas amam porcos. O que se importa com o que se pensa? Nossa. Que porco malvado. Não tem graça. Nossa. Fantasique de Ender Dragon. Não tem graça. Não tem graça. Tô feliz ou tô feliz, né? Tô feliz, né? Não tem graça. Não tem graça. Um baú. Uma pira. Uma pira. O que eu tenho pra fuçar? Ah, outro baú. Disqueiro. Dá pra fazer bastante coisa. Ó o Rubi. É galera, o vídeo de hoje fica por aqui. As aventuras continuam. Obrigado por ter assistido. A aventura continua. Esse foi só o início. E galera, curtam. Se inscrevam no canal. Espero que tenham gostado. E fui.